Grande FM De repente você vem dizer Que não sente mais nada Que o sonho acabou E que já não dá mais pra ficar Você fala de amor Feito um jogo de cartas marcadas Como roupa surrada Que a gente se cansa de usar De repente você já nem vê O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo A saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo deixar O que é que eu faço pra me acostumar A viver Sem você De repente você já nem vê O que faz mais sentido O que faz mais sentido E me joga na cara palavras Que fazem doer demais Bate a porta e me deixa assim Sem saber o que eu faço de mim Sem saber o que eu digo pra mim Se você me deixar O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo pra me aconchegar Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo A saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar A viver Sem você O que é que eu faço amanhã Quando eu me levantar E não ter mais teu corpo Pra me aconchegar Não sentir teus abraços Não sentir teus abraços Querendo apertar O que sempre foi teu O que é que eu digo A saudade Quando ela chegar E o desejo na boca Querendo beijar O que é que eu faço pra me acostumar Para viver Sem você Dindes A saudade Expo A saudade A saudade O que é que eu gostei Que é que eu faço para te Legenda Adriana Zanotto